Se o Oxi que viaja e lançou, essa então já estourou Se você conhece algum talarico, deixa o seu like Depois de deixar o like e se inscreva no canal Eu vou falar pra você, a sua mulher é uma piriguete Não fale assim da minha gorete, ela não te merece Ela fede a cocô, ainda por cima parece um canhão De longe é uma princesa, de perto é um dragão Não tô aguentando, vou pedir separação Larga esse cara que hoje à noite vamos se envolver Tu vai se apaixonar, quero você pra gente se casar Ele não soube te valorizar Seu talarico comum é que pode confiar em você Tu só fez me enganar, vou te bater e te arrebentar Cê vai sofrer e vai chorar, em amigo não dá para confiar Com um amigo desse eu nem preciso de inimigos Se você gostou dessa paródia, já deixa o seu like Pois é muito importante para nós E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag talarico comum Tchau 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 Tchau